Seis novos ministros tomaram posse hoje no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os empoçados darão continuidade aos bons projetos de cada ministério. A cerimônia começou no Palácio do Planalto com a assinatura dos seis termos de posse. Assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário o ex-presidente da Petrobras Biocombustível, Miguel Rosseto. O ex-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Gilberto Magalhães Oc, foi empoçado como ministro das cidades. Já o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação vai ser dirigido pelo ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Clélio Campolina Diniz. Senador pelo Rio de Janeiro, Eduardo Lopes, assume o Ministério da Pesca e da Aquicultura. O secretário de Política Agrícola, Nery Geller, passa a comandar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o Ministério do Turismo vai ter como ministro o ex-gerente da Assessoria Internacional do SEBRAE, Vinícius Nobre Lages. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff destacou as principais conquistas dos ex-ministros. Ela agradeceu o apoio de quem está deixando o governo hoje e desejou bom trabalho aos recém-poçados. Tenho certeza de que vocês darão continuidade aos bons projetos tocados por seus antecessores. Acrescentarão as suas marcas e darão mostra das suas competências pessoais a esse trabalho. Estou certa que me ajudarão a fazer de 2014 um ano profícuo para o país. Miguel Rosseto comentou o progresso do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele foi ministro da pasta entre 2003 e 2006. Todos os números são impressionantes. A oportunidade de retornar ao Ministério dez anos depois me permite enxergar nessa visão retrospectiva os avanços extraordinários que foram produzidos ao longo desses anos. O novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai ter o desafio de assumir o comando do Plano Safra 2013-2014, que mobilizou 136 bilhões de reais para o setor. Eu conheço a pequena produção, conheço a produção comercial e conheço a produção de escala. Nós vamos saber construir uma política para o pequeno, para o médio e para o grande. Os outros recém-poçados se mostraram estimulados pelo desafio de comandar o Ministério. Trabalhando pela continuidade, então eu vou ver o que está em andamento, os projetos que estão aí já de iniciativa do ministro, para que nós venhamos da sequência. A presidenta Dilma determinou ao Ministério das Cidades projetos estruturantes do PAC, da mobilidade, do saneamento, da infraestrutura, também do Minha Casa Minha Vida, que é importantíssimo. Nunca nós tivemos nesse país um programa habitacional de tal magnitude e que tem sido entregue para toda a população brasileira. Colocar a educação, a ciência e a tecnologia nos padrões da fronteira mundial, esses são os desafios. Copa, né? Trabalhar para a gente receber bem, dar sequência ao Plano Nacional do Turismo e executar o que a gente tem, metas e obras, enfim, dar conta desse acolhimento do turista e do próprio brasileiro que cada vez viaja mais.